O que foi o sebastianismo? O sebastianismo foi um fenômeno histórico e cultural que se desenvolveu em Portugal a partir do século XVI. Ele está associado à figura do rei Dom Sebastião I, que reinou de 1557 a 1578. Dom Sebastião ficou conhecido por seu idealismo e pela busca de aventuras militares, especialmente a reconquista de Marrocos. No entanto, em 1578, ele liderou uma expedição militar desastrosa no Marrocos, conhecida como a Batalha de Alcácer-Kibir, na qual ele foi derrotado e desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, o que gerou especulações e lendas em torno de seu destino. Após a morte de Dom Sebastião, Portugal passou por um período de crise política e dinástica, pois o rei não deixou herdeiros diretos. A coroa passou para seu tio-avô, o cardeal Henrique, que morreu pouco tempo depois, dando lugar a uma sucessão complexa de reis estrangeiros e espanhóis. Durante esse período, surgiram várias teorias e rumores de que Dom Sebastião retornaria para salvar Portugal em um momento de crise. Essas crenças no retorno de Dom Sebastião deram origem ao sebastianismo. Segundo essa crença popular, Dom Sebastião era um rei messiânico que retornaria em um momento de grande necessidade para libertar Portugal de seus problemas políticos e restaurar a glória do país. Essa esperança no retorno do rei perdurou por várias gerações e influenciou a cultura e a literatura portuguesa. O sebastianismo tornou-se especialmente proeminente durante o domínio espanhol em Portugal, de 1580 a 1640, quando a identidade nacional portuguesa estava ameaçada. A figura de Dom Sebastião foi romantizada e associada à esperança de independência e ressurgimento. O sebastianismo também foi utilizado por alguns movimentos políticos como forma de resistência e legitimação de suas ações. Embora o sebastianismo tenha perdido força ao longo do tempo, sua influência ainda pode ser encontrada em algumas manifestações culturais e literárias em Portugal. Ele representa um exemplo de como figuras históricas podem se tornar mitos e símbolos de esperança coletiva. Referências do sebastianismo na cultura e história do Brasil O sebastianismo também teve alguma influência na cultura e história do Brasil, especialmente durante o período colonial e os primeiros anos da independência. Algumas das referências mais significativas são as seguintes. Invasões holandesas Durante o domínio holandês em partes do nordeste brasileiro no século XVII, houve um ressurgimento do sebastianismo. Os colonos portugueses e brasileiros, descontentes com o domínio estrangeiro, associaram a ocupação holandesa à crise e à falta de um líder legítimo. Nesse contexto, o sebastianismo ressurgiu como uma forma de resistência e esperança na restauração do domínio português. Inconfidência mineira, a Inconfidência mineira foi um movimento de revolta contra a dominação portuguesa que ocorreu em Minas Gerais no final do século XVIII. Alguns dos conspiradores, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, eram poetas intelectuais influenciados pelo movimento do arcadismo, que valorizava as referências históricas e mitológicas. O sebastianismo foi usado como uma referência poética e simbólica nesse movimento, expressando a esperança de uma transformação política e social. Mito fundador da nação, no início do século XIX, o sebastianismo também desempenhou um papel na construção do mito fundador da nação brasileira. Com a independência do Brasil em 1822, buscava-se estabelecer uma identidade nacional própria e distinta de Portugal. Nesse contexto, a figura de Dom Sebastião foi reinterpretada como um símbolo de um destino grandioso e de um futuro brilhante para o novo país. Literatura e cultura popular, o sebastianismo também deixou sua marca na literatura e cultura popular brasileira. A figura de Dom Sebastião aparece em várias obras literárias e poéticas, como, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Além disso, o mito do rei desaparecido e seu possível retorno continua sendo uma fonte de inspiração para músicas, festas populares e manifestações culturais em algumas regiões do Brasil. É importante ressaltar que o sebastianismo no Brasil não teve a mesma intensidade e relevância que em Portugal, mas ainda assim deixou traços culturais e simbólicos na história do país. Ele reflete a forma como elementos da cultura portuguesa foram incorporados e adaptados à realidade brasileira, contribuindo para a construção da identidade nacional. Nascimento do mito Dom Sebastião nasceu em 20 de janeiro de 1554, em Lisboa, Portugal. Ele era filho do príncipe herdeiro Dom João Manuel, príncipe de Portugal, e de sua esposa, Joana de Áustria. Após a morte de seu pai quando ele tinha apenas 3 anos de idade, Dom Sebastião foi proclamado rei de Portugal com apenas 3 anos de idade, em 1557. Durante sua infância e juventude, Dom Sebastião foi educado por uma série de tutores, incluindo o influente cardeal Henrique, tio-avô do rei. Ele foi descrito como um jovem idealista, apegado aos ideais da cavalaria e com uma visão romântica de sua função como rei. Desde cedo, ele demonstrou grande interesse em liderar expedições militares, particularmente na África. Em 1574, aos 20 anos de idade, Dom Sebastião assumiu o governo de Portugal de forma efetiva, ocupando seu lugar de direito após a maioridade, o trono que antes estava nas mãos do regente cardeal Dom Henrique. Ele estava ansioso para realizar sua ambição de lançar uma cruzada contra os mouros no Marrocos, visando a expansão territorial e a promoção da fé cristã. Em 1578, Dom Sebastião liderou uma expedição militar para o Marrocos, conhecida como a Batalha de Alcácer-Qibir. No entanto, a campanha acabou em desastre. As forças portuguesas foram derrotadas pelas tropas do sultão marroquino Abdal Malik, e Dom Sebastião desapareceu no campo de batalha. Seu corpo nunca foi encontrado, levando a especulações e lendas sobre seu destino. A morte de Dom Sebastião sem deixar herdeiros diretos levou a uma crise sucessória em Portugal. Seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, sucedeu-o brevemente, mas morreu pouco tempo depois, em 1580. Esse período de incerteza e instabilidade política levou-o ao domínio espanhol sobre Portugal, conhecido como a União Ibérica, de 1580 a 1640, durante o qual Portugal e Espanha compartilharam o mesmo monarca. O desaparecimento de Dom Sebastião e a incerteza política subsequente deram origem ao sebastianismo. Segundo essa crença popular, o rei desaparecido não estava morto, mas sim adormecido ou escondido, e retornaria em um momento de grande necessidade para salvar Portugal. A esperança no retorno de Dom Sebastião alimentou várias teorias e lendas, especialmente durante a União Ibérica. Relevância do sebastianismo O sebastianismo tornou-se particularmente relevante durante o domínio espanhol, pois representava a esperança de libertação e restauração da independência portuguesa. Muitos movimentos políticos e sociais utilizaram o sebastianismo como símbolo de resistência e legitimidade em suas ações contra o domínio espanhol. Ao longo dos séculos, o sebastianismo influenciou a cultura e a literatura portuguesa. Várias obras literárias, como, Mensagem, de Fernando Pessoa, abordaram o tema do sebastianismo como uma metáfora do destino nacional português. No entanto, ao longo do tempo, o sebastianismo perdeu força, pois à medida que o tempo passava e as gerações avançavam, o sebastianismo perdeu gradualmente sua influência e popularidade em Portugal. À medida que o país se adaptava à realidade da União Ibérica e enfrentava novos desafios, a esperança no retorno de Dom Sebastião diminuía. Em 1640, Portugal finalmente recuperou sua independência com a Revolução de 1º de dezembro, que marcou o fim da União Ibérica. O novo rei, Dom João IV, da Dinastia de Bragança, assumiu o trono, encerrando o domínio espanhol. Esse evento marcou o início de uma nova era para Portugal e contribuiu para diminuir ainda mais a influência do sebastianismo. No entanto, mesmo após a restauração da independência, resquícios do sebastianismo ainda eram encontrados na cultura e na literatura portuguesa. O mito de Dom Sebastião continuou a ser explorado como uma figura lendária e símbolo de esperança nacional. A figura do rei perdido tornou-se parte do imaginário coletivo português e continuou a ser objeto de estudos e interpretações acadêmicas. No século XX, durante o movimento do Estado Novo liderado por Antônio de Oliveira Salazar, o sebastianismo foi resgatado e reinterpretado como uma forma de nacionalismo e legitimidade política. Salazar usou a figura de Dom Sebastião como uma metáfora para sua visão de Portugal como uma nação eterna e superior, alimentando uma narrativa de grandeza e destino nacional. Sebastianismo perde força. No entanto, após o fim do Estado Novo em 1974, o sebastianismo perdeu ainda mais relevância e foi amplamente considerado como uma lenda ou uma curiosidade histórica. Embora possa ser encontrado em algumas expressões culturais e na consciência coletiva, o sebastianismo não exerce mais influência significativa na sociedade portuguesa contemporânea. Em resumo, o sebastianismo foi um fenômeno histórico e cultural em Portugal, associado à figura do rei Dom Sebastião I. Sua morte em uma batalha no Marrocos e o subsequente período de incerteza política deram origem à crença popular de que o rei desaparecido retornaria para salvar Portugal. Essa esperança no retorno de Dom Sebastião, conhecida como sebastianismo, influenciou a cultura e a literatura portuguesa por séculos, mas gradualmente perdeu força ao longo do tempo. Os restos mortais de Dom Sebastião foram encontrados? Os restos mortais de Dom Sebastião nunca foram encontrados. Após sua morte na Batalha de Alcácer-Kibir em 1578, onde desapareceu em combate, não houve confirmação sobre o destino de seu corpo. Essa incerteza sobre os restos mortais do rei contribuiu para o surgimento de teorias e lendas em torno de seu possível retorno. Na época da batalha, houve relatos de que o corpo de Dom Sebastião teria sido visto sendo carregado por seus soldados e levado para uma sepultura improvisada. No entanto, nenhum local específico foi identificado como seu túmulo, e nenhum corpo foi encontrado para confirmar sua morte. Ao longo dos séculos, várias histórias e mitos se desenvolveram sobre o paradeiro de Dom Sebastião. Alguns afirmavam que ele estava vivo e retornaria para libertar Portugal em um momento de necessidade, enquanto outros acreditavam que ele havia sido capturado pelos mouros e mantido prisioneiro. Em 1866, foi realizada uma expedição liderada por Alexandre Herculano, um importante historiador português, com o objetivo de encontrar os restos mortais de Dom Sebastião. A expedição não teve sucesso em localizar o túmulo do rei desaparecido, e a incerteza continuou. Ao longo do século XX, pesquisadores e arqueólogos continuaram a explorar a possibilidade de encontrar os restos mortais de Dom Sebastião. No entanto, até o momento, nenhum túmulo ou evidência conclusiva foi descoberto. É importante ressaltar que a falta de descoberta dos restos mortais de Dom Sebastião não é incomum em casos históricos, especialmente em batalhas onde muitos corpos podem ter sido deixados sem identificação ou destruídos. A ausência de evidências físicas contribuiu para o surgimento e a persistência do mito do sebastianismo ao longo dos séculos, alimentando a crença de que o rei desaparecido poderia retornar. Existem algumas teorias e relatos sobre o paradeiro dos restos mortais de Dom Sebastião, mas isso é assunto para um outro vídeo. Caso tenha gostado do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e, se não for pedir muito, faça tua inscrição no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho